A PUC Goiás participou do Fórum Nacional de Estágio e Serviço Social, que destacou a formação profissional. Acompanhe. O encontro foi no auditório da Área 1 e reuniu acadêmicos, docentes e profissionais da área. Juntos debateram a importância do estágio para a formação profissional. O estágio é importante em todas as formações, em todas as áreas do conhecimento. Por que? São os profissionais de amanhã que vão estar supervisionando os estudantes que estão aqui. Então, pensar o estágio é pensar na formação do estudante que está aqui na formação profissional dele para o exercício da profissão e também ali na frente onde ele vai ser um supervisor dos futuros estudantes que lá estarão. Palestrante convidada, a professora e doutora Alzira Maria Batista tem feito uma pesquisa internacional sobre a formação, o estágio e a supervisão em serviço social. O estudo compara o ensino no Brasil, Portugal e Espanha e aponta as diferenças encontradas. Nós temos que sair hoje daqui, gente, com algumas propostas. A gente sabe o porquê que muitas vezes a gente não consegue fazer essa melancinha. Por que é importante isso? Primeiro, em Portugal não existe uma política. Então, isso não é do lado para eles que eles têm que ter e eles têm uma necessidade. Aqui nós temos. Nós temos uma política nacional desde 2009. Ela diz claramente, está lá nas diretrizes curriculares, está lá na resolução 533, está lá nos princípios das diretrizes e na política. Que a insensibilidade entre a supervisão acadêmica e profissional, ela se constitui como uma supervisão direta. O fórum local sobre o estágio faz parte de uma preparação para a programação nacional que acontece em dezembro. Um tempo em que os participantes puderam compreender melhor a relação entre o estágio e o profissional de serviço social. O conhecimento, ele basicamente, ele vai ser adquirido nesse campo de estágio, onde ele é fundamental para que ele vê na realidade como atuar, até mesmo devido à ética profissional, a que momento eu devo conversar, trazer as informações corretas, orientações para aquele cidadão que procura o serviço social.